Fala rapaziada, beleza? Então vamos fazer aqui uma modificação, uma Vick Pro Platinum Vamos colocar os adaptadores aqui, este T60 Só está recebendo duas baterias extras Vamos lá? Já retirei aqui alguns parafusos, que é a capa dele Já está soltinho Vou guardar aqui Vou guardar aqui Vou guardar aqui Vou guardar aqui Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos à parte da fixação dos conectores. Vamos lá. 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 Vamos lá.